Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou resolver a primeira lista de exercícios da unidade de tensão superficial. Então, eu vou começar com o exercício 22.2, que pede para converter a tensão superficial de mercúrio líquido das unidades de dina por centímetro para unidades newton por metro. O valor da tensão superficial nesse problema é 435,5 dina por centímetro. Então, só um pouquinho. Dina é uma unidade de força no sistema CGS, centímetro grama por segundo. E força é massa vezes aceleração. Então, o dina, que é a unidade de força, é 1 grama, unidade de massa, vezes centímetro por segundo ao quadrado, unidades de aceleração. Sendo assim, nós convertemos o grama, um quilograma é 10⁻³ gramas, então um grama vai ser 10⁻³ quilogramas. O centímetro é 1 sobre 100, ou 1 sobre 10⁻³, ou 10⁻³ metro. Assim sendo, nós substituímos 1 grama igual a 10⁻³ quilograma aqui, e 1 centímetro como 10⁻³ metros aqui. Ficamos, então, com o dina, como 10⁻³ quilograma, vezes 10⁻³ metros por segundo ao quadrado. 10⁻³ vezes 10⁻³. Nós temos 10⁻¹ quilograma por segundo ao quadrado. Isso é 10⁻¹ newton. E 1 dina, então, é 10⁻¹⁵ newton. Muito bem. Então, agora, sabendo que 1 dina é 10⁻¹⁵ newton, nós precisamos substituir. No lugar de dina, 10⁻¹⁵ newton, e centímetro, né, dividido por centímetro, dividido por 10⁻³ metros. Bom, assim sendo, nós temos que 10⁻¹⁵ sobre 10⁻³ é a mesma coisa que 10⁻¹⁵ menos menos 2, ou 10⁻¹ mais 2, ou 10⁻³. Então, a resposta é 435,5 vezes 10⁻³ newton por metro. Mas, nós temos que converter o número aqui, 435, é 4,355 vezes 10⁻³. 10⁻³ com 10⁻³ dá 10⁻¹. Então, a tensão superficial do mercúrio é 4,355 vezes 10⁻¹ newton por metro. Receito ao análise de 28⁻¹. 8¹⁻¹-10⁻³. 9⁻¹-10⁻¹. 11»¹-2017. O kicked-o! Subt